Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e vamos seguir juntos no nosso Café Literário Digital. Através da literatura a gente vai fazer inclusão social também de diversas maneiras e nós vamos debatendo ao longo dessas jornadas. Então, vou aguardar os depoimentos de vocês, os comentários de vocês. Zalata foi uma menina adolescente tal qual era a Anne Frank durante a Segunda Guerra Mundial na Guerra dos Balcas, que aconteceu entre 1992 e 1995, que é a Guerra da Bosnia, a Guerra da Iugoslávia. E ela escreveu também um diário. Vou trazer aqui referências sobre esse diário. Zalata Vlipovic nasceu em 3 de dezembro de 1980, em Sarajevo, Bósnia. Escreveu-se o diário ao longo de dois anos, de setembro de 1991 a outubro de 1993. Originalmente publicado em Servo Croata, pela Unicef, o diário de Zalata foi editado no mundo inteiro. Ela e seus pais receberam permissão para deixar Sarajevo, pouco antes do Natal de 1993. Depois de viver temporariamente em Paris, Zalata mudou-se para a Irlanda. Em 2006, editou ao lado de Melanie Jenner a coletânea de diários de guerra Vozes Roubadas. Pela Companhia das Letras, em 2008, a publicação é feita aqui no Brasil. Primeiramente, vamos situar onde a história acontece, na Guerra da Bosnia. Foi o conflito armado entre abril de 1992 e dezembro de 1995. A guerra envolveu vários lados. De acordo com numerosos relatos do Tribunal Penal Internacional, Paraíso e Iugoslávia, os países envolvidos no conflito foram Bósnia e República Federal da Iugoslávia, que se desmantelou e viraram Sérvia, Montenegro, Croácia, entre outros. A guerra foi causada por uma combinação complexa de fatores políticos e religiosos. O fervor nacionalista, crises políticas, sociais e de segurança que seguiu ao fim da Guerra Fria, que é a queda do muro, marcada pela queda do muro de Berlim, em 1989. Dia 9 de novembro de 1989. E com fim, representando o fim da União Soviética e o seu comunismo, na antiga Iugoslávia. E também devido ao envolvimento de países vizinhos, como a Croácia, a Serba e Montenegro, houve longa discussão sobre o conflito, se o conflito foi uma guerra civil ou uma guerra de agressão. A maioria dos bósnios, dos croatas, muitos políticos ocidentais e organizações de direitos humanos alegam que a guerra foi um ato de agressão com base no Acordo de Karadordevo, entre os sérvios e croatas, enquanto os sérvios geralmente consideram que se tratou de uma guerra civil. O Diário de Eslata é este aqui. Vocês conseguem encontrá-lo facilmente em quaisquer lojas que vocês forem pesquisar. Atualmente, a Eslata está com 41 anos. Ela esteve algumas vezes no Brasil. A gente vive em Dublin, na Irlanda. Deixe nos comentários, se vocês compraram o livro, se vocês já conheciam a história de Eslata. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem, marquem aqui os seus comentários e no próximo vídeo a gente se encontra. Um grande abraço a todos e até breve!